Música Aos poucos ele foi tocando, aí ele pediu pra eu fazer sexo oral e eu falava que não, porque eu achava que não fazia sentido aquilo, porque eu não sabia o que era. Eu falava tipo, não, não vou fazer isso. E aos poucos ele foi induzindo, aí teve a penetração também, que eu sentia dor, mas aí ele falava que eu precisava ficar calmo. Difícil ficar calmo diante de tanta dor. Esse rapaz que hoje tem 24 anos foi abusado aos cinco, aliciado pelo pai de um amigo e ainda estuprado pelo irmão mais velho de um outro amigo. Os dois abusadores eram vizinhos dele e os abusos transformaram a vida desse jovem de maneira cruel. Ele diz que desenvolveu ansiedade, depressão, baixa estima e até síndrome do pânico. Eu passei por muito tempo me sentindo culpado, errado, ansioso, depressivo, achando que eu nem deveria mais estar aqui, tipo, eu deveria me matar, eu deveria resolver isso de alguma forma. Os principais casos de abuso sexual vitimando meninos envolvem crianças de até 11 anos de idade. Em 2019, de janeiro a dezembro, em Manaus, foram 56 casos de abuso sexual envolvendo meninos de até 11 anos. De janeiro a maio do ano passado foram 21 casos e no mesmo período desse ano, 8 casos. Já os crimes envolvendo os meninos entre 12 e 17 anos, em 2019, foram 23 casos. No ano passado, de janeiro a maio, 10 casos. E este ano, apenas dois registros. Os baixos registros de crimes envolvendo abuso sexual contra meninos se devem principalmente ao medo das vítimas de denunciar. E segundo as autoridades, isso faz com que o trabalho da polícia seja ainda mais difícil para prender os abusadores. Os crimes sexuais, na sua grande maioria, eles só têm a palavra da vítima. Então, se a vítima mesmo acaba negando, acaba ocultando essa informação, aí torna-se quase impossível a realização dessa investigação. E a dificuldade é ainda maior porque muitas vezes as companheiras dos abusadores são coniventes, protegem o criminoso. Mas as vítimas podem buscar proteção. O Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente, no bairro Santo Antônio, é uma ONG sem fins lucrativos que presta assistência e apoio às crianças vítimas de exploração sexual. A gente acompanha o adolescente, principalmente os casos que são casos mais emblemáticos, para que nenhum processo se perca. E também há tratamento. É o que garante este psicólogo. A cura, que eu chamo, é um processo onde esse adulto, já na vida adulta, ele vai passar por um processo de ressignificação. Então, assim, ele não vai esquecer desse episódio na vida dele. Mas ele vai, a partir disso, conseguir ter uma vida emocionalmente funcional. O que não pode é adoecer em silêncio. Por mais que seja difícil, é preciso procurar ajuda e também denunciar. Pelas dores e traumas causados, esses cruéis agressores podem ser punidos com mais de 15 anos de prisão.